Fala galera, aqui é o Sondeco e eu vou fazer um vídeo rápido para mostrar para vocês o que eu encontrei dentro de uma caixa de leite longa vida da marca Quattah, se liga só Olha só, caixa de leite Quattah, ficou parado um tempo e um negócio decantou no fundo, uma coisa branca Vocês podem notar pela beirada da caixa, que também está seco na parte de cima Aí eu pergunto para vocês, o que é isso que nós andamos bebendo, que chamam de leite? O que eles misturam nisso para poder dar essa cor branca? Chega a ser preocupante Complicado né, vou tentar puxar uma amostra Segura para mim Parece até um cremogema Alguma coisa esquisita a textura Bizarro Deixa eu tentar pegar mais um pouco Ativei o led Tô, pra ver o que é isso Deixa eu desativar o flash E tem umas partes Tipo Umas gomas Escuras Olha só Horrível Fala aí pra gente Quattah, o que é isso aí dentro do leite de vocês hein E aí Você quer ficar informado? Quer receber mais? É só me seguir nas redes sociais Um abraço pessoal Tchau 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 Tchau